Vou fazer com que essa noite não acabe Antes que seja tarde e eu me perca de você Vou dizer que ainda é cedo pra você partir Que ainda não criei coragem pra tentar me despedir Se eu me acostumar a rir pra não chorar Você fica Se eu me acostumar com alguém no seu lugar Não tem volta Se alguém me perguntar como andar você Vai ser difícil no começo, eu sei Não saber responder